Tanto por você vou roubar os anéis de Saturno Na próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Hum, 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 hum Oh, 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 oh Shine, shalalala Shine, shalalala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL